Boutique das Carnes, aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento com carne de boi comum vindo direto de Altamira, picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes aceitamos cartões Visa, Master e América Express Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá Rua Leobaldo Machado, Conchavantes, número 3690, Beirol além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo Boutique das Carnes, Macapá e Santana Deus tem nos trazido um pastor de amor e a palavra de Deus nos diz que é Ele que nos dá pastores segundo o seu coração e nós aqui no município de Santana e em todo o estado do Amapá temos sido agraciados pelo Senhor porque Deus nos enviou um pastor de amor um pastor com coração missionário e a igreja reconhecendo que este pastor é o enviado do Senhor celebrou, celebrou no último dia 15 de janeiro de 2018 a festa de gratidão pelo aniversário do nosso pastor presidente pastor Lucifrancis Barbosa Tavares e nós vamos assistir esta linda festa juntamente com você o que você que não se Museum do? o que você que se chama do Senhor A paz do Senhor para você que está aí acompanhando o programa Impacto, hoje no dia 15 de janeiro de 2018, a Assembleia de Deus em Santana está reunida em gratidão por mais um aniversário do nosso pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares. Ele esteve na escola, na escola era querido, pelas professoras, era bom amor. E o gosto das coisas de Deus tornaram a sua adolescência e juventude, que foi a época que o nosso pastor aceitou Jesus, foi batizado nas águas, recebeu o ativo com o Espírito Santo. Um jovem senhor que dedicou e dedica a sua vida para a obra do Senhor. Renúncias pelo reino são as marcas do ministério do pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, presidente da Assembleia de Deus em Santana, da CEMEADAP e primeiro secretário da CPAD. São apenas algumas das muitas funções que o nosso pastor já exerceu e exerce. Hoje, 15 de janeiro de 2018, a Assembleia de Deus em Santana se reúne para agradecer e prestigiar mais uma dádiva que o Senhor tem concedido ao nosso pastor. Ousado, determinado, com o coração aguçado em fazer missões, nosso pastor tem levado aos quatro cantos da terra a semente missionária. E nessa noite de comemorações, muitas foram as apresentações. As crianças se apresentaram com uma bela coreografia e os obreiros com um lindo louvor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. E a noite seguiu com a programação em homenagem ao aniversário do pastor Lúcio Francis Barbosa. E seus filhos falam um pouco. Bem, é um pouco da satisfação em estar nesse momento tão especial e ainda por terem ao seu lado não só um pai, mas um pastor. Bem, é privilégio, é satisfação, é alegria em poder comemorar juntamente com a Assembleia de Deus em Santana mais um ano de vida do pastor Lúcio Francis. Sinto-me feliz como filha em poder celebrar seu aniversário, pai. Peço a Deus que continue te abençoando, derramando bênçãos sobre a tua vida, que tu possa gozar a vida com saúde, com prosperidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Parabéns. Pai, eu quero lhe agradecer neste dia tão especial pelo grande pai, pelo grande pastor que você é. Me sinto muito grata em lhe ter como meu pastor e o meu pai. Quero lhe desejar muitas felicidades, muitas vitórias, que o seu sonho seja realizado. Eu te amo muito, dá-se ao filho a caçula. Te amo, feliz aniversário. Vou, eu estou aqui em nome dos netos dizendo que é uma honra ser seu neto, o senhor que é um pastor tão sábio e dedicado à família. Te amo, avô. Feliz aniversário. Transferindo ao senhor Jesus a honra e a glória, eu recebo com a alegria as homenagens e agradeço com todo o meu coração. O apoio espiritual, oral, material que a igreja tem dispensado. Portanto, agradeço a Deus por mais um ano de vida, por mais uma etapa da vida conquistada. Chego neste dia com a cabeça erguida, pela bondade de Deus e determinado a continuar a persistir o ano. Quero agradecer a todos que aqui se manifestaram. Mesmo o pastor Aronco, que me identificou como servo do Senhor e é somente isto que eu sou. Servo. Jesus disse, quando fizermos tudo o que tem que ser feito, considerai-me os servos. Porque longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser a cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Quero agradecer de coração a igreja, a Assembleia de Deus Santana, a Assembleia de Deus em Fazendinha, que está aqui representada. E toda a Sede e a ANAP, aqui presente, através de parte da sua liderança, que são os pastores, que aqui representam as igrejas. Muito obrigado. A presença de vocês, a brilhante a esta festa e da legitimidade a ela. Dizer para a igreja, que não poderia chegar onde cheguei, nem fazer o que temos feito, se não for a vosso apoio, vosso companheirismo e vossa determinação de acreditar numa visão. Deus abençoe vocês. Que Deus, o Espírito de Deus, continue inflamados, apaixonados por almas, pelo Calvário, que juntos nós levantemos esta bandeira. Porque o Calvário sempre triunfa onde quer que ele é proclamado. Então, que Deus nos ajude. É um grande privilégio fazer parte da vida do nosso pastor e de sua família. Nossos votos é que o Senhor venha te abençoar e te surpreender no seu ministério. Que a mão do nosso Salvador esteja sempre estendida sobre você e toda a sua família. Parabéns. Música Música Música